Escorpião, sejam muito bem-vindos à sua leitura. Aqui quem fala é a Lívia. Meu nome é Lívia Albarelo, eu sou terapeuta integrativa, taróloga, e te convido a participar dessa leitura. Escorpiano, escorpiana. E se você quiser, antes de se acomodar em um lugar confortável para assistir a leitura, ou independente do que você esteja fazendo, se você quiser pegar um copo com água filtrada, um recipiente com água, água limpa ou filtrada, essa água vai receber a energia dos cristais Reiki. Depois, no final da leitura, é só você consumir a água. A água Reiki é muito boa para harmonizar os chakras, contribui para desinflamar o corpo, e você pode, inclusive, reservar um pouquinho dessa água, você pode diluir a água, pegar uma parte dela, e oferecer para os seus bichinhos de estimação. Pode diluir em uma quantidade bem grande e regar as plantas, é muito bom para eles também. Escorpião, vamos ver aqui o que o tarô tem para mostrar. A leitura é coletiva, é geral e atemporal. Então, você vai ter que adaptar as informações recebidas aos setores e acontecimentos da sua vida. E saiba entender também se a leitura é para você, porque nem sempre a leitura coletiva é para a gente, ou, às vezes, o nosso recado está em um trecho da leitura. Então, foca a sua atenção aqui, vamos ver o que o tarô tem para mostrar. Carta zero, o louco. A carta da temperança, dois arcanos maiores. E o dez de ouros. Valete de copas, nove de ouros. E valete de paus. Escorpião, eu espero que esteja tudo bem. Às vezes, eu estou gravando a leitura aqui, gente, e eu viajo. Às vezes, eu até esqueço que a câmera está olhando as cartas, recebendo as mensagens. Parece que eu até esqueço que a câmera está ligada. Eu espero que esteja tudo bem com vocês nessa noite de sábado. Vamos lá entender. Carta doze, espiritualidade menor. Baralho. Carta da âncora, confirmo. Notícias, virtudes e sabedoria. Escorpião, a gente abre o jogo com a carta da temperança, mostrando que você ou alguém com quem você está lidando precisou procurar uma forma de se equilibrar. precisou encontrar harmonia na vida, estabilidade. E aí você encaixa se isso aconteceu com você ou em outra pessoa. Escorpião, não encaixe, não force os fatos. Se a leitura não conversa com você, eu te convido a assistir outro signo forte no seu mapa. As leituras, a maior parte delas são temporais, tá? Então aí você vai entender já se a leitura é para você ou não. Por quê? Essa necessidade de se retirar, em alguns casos, mas por quê? Eu vou falar que é você, tá? E você vai entender se é você ou não. Ou se é outra pessoa, alguma pessoa da família, um filho, esposo, a esposa, pai, mãe. Aí você vai entender, tá? Precisou de um certo autocontrole para alcançar esse estado de tranquilidade ou de equilíbrio, de harmonia, de estabilidade, porque planejava uma transformação na vida. Para muitos, essa carta vem representando, inclusive, dentro de toda essa preparação, na verdade, eu diria, precedendo toda essa preparação, vem uma conexão espiritual muito forte. Muita paciência, muita tolerância para lidar com o quê, escorpião? Agora você vai ter que encaixar. Vem no obstáculo a carta do valete de copas. Que se você trouxe o setor de relacionamento afetivo, pode falar de um desentendimento, de um desapontamento, de expectativas não alcançadas. Essa carta, quando... se é em outro setor, tá? Independente do setor, ela vem mostrando que alguém não cumpriu as promessas, não agiu como prometeu ou como você esperava. ainda fala para a gente de uma pessoa despreocupada. Então, se é o setor familiar, veio duas vezes valete aqui no seu jogo, pode sim estar falando de adolescente ou adolescentes causando algum tipo de desentendimento, problema. Só que é assim. Vem também aqui a carta. Por que eu entendo isso? Se é o setor familiar ou que... Mesmo que não é adolescente, alguém causando problemas ou uma pessoa que tem... Eu nem vou falar assim, que a pessoa é matura. Acessos de maturidade causando problema na sua vida ou na vida da família ou aí na empresa, tá? No local de trabalho. Deixa eu puxar para cá. Por causa do reflexo. O nove de ouros, ela vem falando aqui de falta de disciplina por parte dessa pessoa ou pode estar invertido, né, escorpião? Se é você que sabe... Porque às vezes, gente, ninguém é perfeito, ninguém é robô. Muitas vezes na nossa vida e isso acontece com todos nós. A gente tem sim falta de disciplina. Mesmo sabendo que vai alcançar bons resultados por conta de crenças limitantes, de traumas vividos, sejam nossos ou familiares, ancestrais, sejam traumas dessa vida ou, para quem acredita, de outras vidas. a gente muitas vezes empurra as situações, coisas, problemas com a barriga ao invés de resolver. O perfeccionismo mesmo. Não sei por que que estão trazendo isso aqui para mim, mas pessoas que são perfeccionistas. Eu acho engraçado porque muitas pessoas falam assim ah, sou perfeccionista como se fosse uma coisa boa. Nem sei qual que é o adjetivo que eu iria aqui. como se fosse uma coisa boa e muitas vezes não é. Porque o perfeccionismo na vida da gente esconde um medo. O medo de fracassar, o medo de não fazer direito, o medo de não dar certo, o medo de ser julgado. Então, eu quero que fique perfeito. Pensa sobre isso, escorpião. E aqui, nessa parte, entra o quê? A temperança. Então, provavelmente, você também percebeu onde precisava de harmonia. Porque essa carta, na posição em que ela veio complementando a outra, fala de excessos. Então, independente de qual foi o setor, é como se você tivesse, ou a pessoa com quem você está lidando, que se colocar nesse momento que a temperança representa aqui, para alcançar esse tipo de equilíbrio. ou para alguns, para poder lidar com esta figura, seja um adulto ou um adolescente, ou criança. Um excesso de autoconfiança por parte dessa pessoa ou dessas pessoas, porque a leitura é coletiva e você tem que adaptar, mas um excesso de autoconfiança que era movido, na verdade, é o contrário, um excesso de autoconfiança que movia essa pessoa ou essas pessoas em direção a situações muito perigosas porque elas agiam de forma imprudente ou ela, agiam de forma imprudente. e isso te causava falta de estabilidade, seja qual for o setor da sua vida, porque aí, agora sim também, escorpião, você vai ter que encaixar no sentido de que, olha só, se é o setor de relacionamento afetivo, a forma de agir dessa pessoa te causava instabilidade, falta de segurança, porque não tem confiança, como que você confia em uma pessoa que age de forma imatura, que age sem pensar, então, claro, não tem estabilidade dentro da relação, e você fala assim, não, mas é o setor familiar, por exemplo, tá, então, se for o caso de você lidando com uma pessoa problemática, assim, na família, isso, te trazia preocupação, por forma, por conta da forma de agir da pessoa, e isso, te trazia instabilidade, inclusive, emocional, e quem é mãe e pai aqui, e se você tem filhos, adolescentes, ou já teve, que davam trabalho, você sabe, mãe e pai ficam preocupados, é um exemplo, tá, se é o setor profissional, financeiro, comercial, como que você confia em trabalhar em um local onde os líderes ou o líder age assim, de forma imatura, despreocupada, uma pessoa cheia de excessos e com falta de disciplina, como foi mostrado aqui, uma pessoa que não consegue frear os próprios impulsos, sejam emocionais ou não, então, fala uma coisa também de, sabe, uma pessoa muito caprichosa, essa carta tá falando, uma pessoa muito caprichosa, e aí, onde essa autoconfiança atrapalha às vezes, até na questão de responsabilidade, ou dela lidar com os outros, ou com você, porque você tem que adaptar aqui, só que, lembra, que foi mostrado aqui, escorpião, que foi necessário o equilíbrio emocional, foi necessário que você ou a pessoa com quem você tá lidando alcançasse um equilíbrio, por quê? Aos poucos, se você tá sempre desequilibrado emocionalmente, você, chega uma hora que isso começa a afetar o corpo físico, então, vem mostrando a espiritualidade agindo nessa situação, são, ancestrais, tá falando muito forte aqui de setor familiar e relacionamento amoroso mesmo, então, eu sinto presença de ancestrais com essa carta aqui, e quando eu perguntei mentalmente, veio a carta confirma, tá, eu perguntei, eu fiz a pergunta pro baralho cigano mentalmente, se era essa espiritualidade menor, seria alguém tentando atrapalhar escorpião, porque veio a carta notícias distantes aqui, virtudes e sabedoria, então, eu não achei que era a princípio, né, mas já tinha vindo a resposta aqui através da carta da âncora, porque eu perguntei assim, é alguém que tá tentando contribuir e veio a carta da âncora, confirma, então, o que que me fala da carta da âncora aqui? alguém tem essa questão dos ancestrais ajudando, mas porque isso tava prejudicando até a sua saúde, e aí essa carta vem representando essas energias atuando, contribuindo, então, é muito provável que você comece a ver uma melhora nessa situação, a carta do louco vem mostrando aqui que você aprendeu com os erros do escorpião, então, é como se você tivesse aprendido a lidar com essa pessoa, fala também de você adotando uma nova forma de agir, uma nova postura, seja qual for o tipo de relação que você trouxe aqui pra mesa, aí vem agora pra você uma oportunidade referente a esse assunto que a gente tá tratando aqui, vem uma oportunidade porque é assim, ó, tem uma situação aí que te prende no passado, a carta da âncora tá falando disso também, uma situação que te prende ao passado pode ser uma culpa pode ser um remorso pode ser uma coisa que aconteceu entre você e esse familiar entre você e seu amor entre você um colega de trabalho um amigo tá, essa pessoa que você trouxe aqui pra mesa tem uma coisa que aconteceu entre vocês e é como se você carregasse algum sentimento que não é bom referente a isso pode ser por arrependimento sobre como o assunto foi tratado na ocasião pode ser às vezes algum gesto alguma coisa que você fez ou não fez e vem agora uma oportunidade pra que você possa se redimir ou ressignificar essa situação com essa pessoa ou com esse grupo então o assunto do passado vem à tona pra que seja liberado pra que você libere algum tipo de culpa e aí escorpião lembra que a leitura é coletiva achei engraçado porque às vezes a pessoa a gente fala tantas vezes durante a leitura mas algumas pessoas não entendem e aí tipo assim eu imagino eu vou sentir culpa eu não mas se não é pra você ainda porque esse trecho não é pra você aí você desconsidera mas esse trecho da leitura aqui é falando assim algum sentimento ruim prende você a uma lembrança ruim do passado e é justamente isso que é como se ficasse registrado e tá atrapalhando inclusive a convivência a sua convivência com essa pessoa quando esse assunto vier à tona e ele vai voltar é pra que ele seja liberado e os ancestrais estão ajudando nisso limpando dores pra que vocês possam falar sobre o assunto sem tantos rancores sem mágoa e me parece aqui que é essa mudança que vai acontecer por isso que você aprendeu com os erros do passado e aí a partir do momento em que vocês porque é você e mais pelo menos uma pessoa ou outras pessoas né quando vocês voltarem nesse fato nesse acontecimento alguma coisa vai ser esclarecida ali e ali um movimento energético acontece e onde as coisas pareciam estagnadas essa notícia ou esse acontecimento esse esclarecimento do passado vem pra liberar e vai ser fundamental inclusive para a mudança de comportamento dessa pessoa ou dessas pessoas escorpião então por isso a carta da temperança ali falando também de paciência a espiritualidade tá agindo nessa situação pra que haja um entendimento pra que libere uma dor porque essa dor tá atrapalhando a convivência familiar e a estrutura familiar mas vocês vão conseguir ai por que que você tá falando isso Lívia que a gente vai conseguir por conta dessas cartas a carta do 10 de ouros fala de uma boa fase nas relações então independente de qual situação você trouxe pra mesa vem uma boa fase inclusive no setor financeiro essa carta sugere uma melhora em todos os setores da vida porque se tem melhora no entendimento entre os familiares se tem melhora no setor financeiro se tem melhora no setor de saúde das pessoas envolvidas o que mais a gente quer né isso é a abundância em todos os setores da vida saúde paz alegria harmonia pra todas as pessoas da família não é isso que a gente busca essa carta é a carta que sugere isso prosperidade inclusive a partir dessa liberação desse trauma dessa crença dessa dor uma dor libera um trauma que libera uma crença limitante negativa que estava agindo em várias pessoas da família ou no casal ou no setor que você trouxe aqui e aí a carta um de novo vem trazendo positividade pra esse momento mesmo que as coisas ainda não estejam acontecendo mesmo que você não esteja vendo aqui essa mudança mas eu ainda estou passando pela dificuldade mas saiba a espiritualidade está agindo a gente começou e terminou aqui com cartas falando da espiritualidade agindo a seu favor guias e mentores a espiritualidade menor que fala que é isso porque a outra carta a oposta essa ou vamos dizer se a complementar a essa é a espiritualidade maior que é a carta da menorá só que aquela carta representa o próprio criador a espiritualidade maior o que está abaixo do criador a serviço dele a espiritualidade menor e aqui estamos falando dos guias dos mentores espirituais das equipes espirituais que acompanham a gente aqui na 3D e essa carta também fala isso desses guias desses mentores te ajudando a superar essa carta fala da superação dos problemas e fala também de uma evolução pessoal lembra você aprendeu com os erros e isso é evoluir então o jogo vem só mostrando essa situação confirmando aqui com a carta 1 virtudes e sabedoria confia você conhece roponopono sinto muito me perdoe te amo sou grato sou grata procura pesquisa sobre o assunto se você não conhece se você já conhece faça para ir limpando o campo da família o seu campo os laços que conectam você a essa pessoa que você trouxe aqui para a mesa qual é o conselho para escorpião que se conectou com essa leitura olha aqui escorpião a carta da estrela você não vê mudanças por aí mais uma carta falando da espiritualidade agindo na sua vida a carta da estrela a carta da estrela fala de um período melhor na sua vida ela fala de novos caminhos ela fala do momento onde as coisas começam a dar certo na sua vida as coisas começam a dar certo para você porque a carta da estrela fala de renovação fala do seu crescimento espiritual fala de você tendo inspiração para agir para lidar com essa pessoa ou com essas pessoas então não desanima mesmo que agora não esteja fácil veio mais uma confirmação aqui é como se a espiritualidade fosse te abrir o campo de visão e você vai saber tomar a decisão necessária quando chegar esse momento dessa liberação dessa situação que foi mostrada aqui na mesa tá então é isso o conselho é conecte com a sua espiritualidade e principalmente com a carta da estrela que acredita acredita nessa mudança acredita nessa renovação e nesse novo momento porque está próximo tá bom muito obrigada pela sua companhia escorpião se você colocou a água para receber a energia dos cristais ricos agora é só você consumir a água vou pedir para você curtir o vídeo para me ajudar isso contribui demais com o meu trabalho com o crescimento do canal e ajuda para que a mensagem chegue a mais pessoas mais uma vez gratidão pela sua companhia e que o seu fim de semana seja abençoado e que o seu fim de semana